Para desentupir uma pia, tente desbloquear o ralo com um desentupidor de pia, similar ao de vaso sanitário. Para criar o vácuo necessário, deve haver entre 7,5 e 10 cm de água na pia. Segure o desentupidor verticalmente sobre o ralo e bombee com força por 20 segundos, ou até sentir que o cano foi liberado. Se isso não funcionar, despeje água fervendo para amolecer os resíduos acumulados. Nos casos mais graves, pode-se misturar uma medida de bicarbonato de sódio com uma medida de vinagre em um copo e despejar no ralo. Os produtos comerciais para desentupir ralos também funcionam bem. Deixe a mistura agir por 20 minutos e enxague com água fervente.